Vamos ver, playboy, bora, bora! Salve pro palhaço assassino! Salve pro especial! Vamos, playboy! Vamos, playboy! Morre não, playboy! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Affirmative! Reveal! Headshot! Mission success! configuration! All right, let's move out! só me salvei meu truque ai errei a bomba só me salvei meu bom que carrega ele ta sem bala a vamo a vamo a vamo a vamo a vamo a double kill i i u Caralho, salve salve aí, Especializer. Boa, molekote. Playboy, Taos não, Playboy. Eu quero sair pra dentro aí, mano. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Caralho, despeguei! Fire in the hall! Caralho, despeguei! Fire in the hall! Caralho, despeguei todo mundo. Meu Deus! Fire in the hall! Arrumlg concedor, despeguei does not need the hall! Fire in the hall!? Fire in the hall! Fire ing... Opa! Salvei pro IT Gustavo, o MT. Salve, o IT. Salve, o IT. Ok, vamos sair. Fire in the hall! Fire in the hall! Salvei pro IPalhacinho, sacino. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Opa, passou um aqui, hein? Vamos correr atrás dele. Fire in the hall! Opa! Ouvi você me dizendo, melhor que você não há! Mission success! Ok, vamos lá. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! fractal! Salvei! Salvei- salveilele. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Run! Caralho, Teko! Salve aí pro JP! Salve aí pro Lelê, o mesmo freg que é o meu! Salve aí pra galerinha aí, vamo que vamo! Vou postar lá agora, hein!